Música Fala rapaziada do mal, estou chegando na área, chegando agora aqui na região aqui do Palmeiras Por enquanto o movimento está de boa né, por enquanto está tranquilo Estamos chegando aqui perto da Turiaçu E é isso aí, hoje parece que vai ter uma galera boa aí hoje hein Hoje parece que tem uma galera boa e a gente vai acompanhar tudo junto Já antes de você começar a assistir o vídeo, já se inscreve aí Já ativa o sininho, já ativa o sininho que é importante pra nós É isso aí, vamos atravessar a rua aqui pra não ser atropelado aqui hein Olha essa fila que está aqui pra entrar na Turiaçu, ninguém está entendendo nada Uma fila que não precisava ter né A fila é desnecessária né, desnecessária porque pede a carteirinha lá e acaba criando essa fila enorme que não precisava ter Foi entrar ali na Turiaçu, está a fila pra caralho É necessário conferir carteirinha e a gente vai dar uma volta aqui e fazer uma gambiarra pra entrar lá mais facilmente Uma fila gigante, não tem porquê disso É só no Palmeiras que tem essa fila aí, desnecessária na minha opinião Segue esse mano aqui, desde 2007 tamo junto 2007, foi o começo da TV ao Vivendo, foi 2007 Esse começo tamo junto e vai crescer pra caralho Quanto arrisco o palpitezinho hoje? 2 a 0 Vão de quem? Dudu Dudu Primeiro, segundo domingo Valeu? Passando é o que importa Passando é o que importa Vamos ver como é que tá a movimentação lá Vai com nós É tipo uma 25 de março aqui ó Tem até... tem de tudo aqui ó Alegria da criança Tem boné, tem bandeira O que você quiser você encontra aqui Vamos dar a volta aqui no Bourbon Bebendo aquela brejinha ligeira né Felizmente eu tô sozinho hoje aí, o Pepe não pôde acompanhar Então vamo que vamo Aí rapaziada, eu encontrei o pessoal aqui ó Dá uma sensação Heliópolis Heliópolis, todo mundo aí? Traz, traz, traz Traz, traz, traz Trazão, fi Quanto vai ser o jogo hoje aí rapaziada? 3 a 0 3 a 0 3 a 0 ou 3 a 1? 3 a 1 3 a 1 Não, vamo dar o palco 4 a 0 pro Palmeiras 3 a 0 3 a 0 Ele já era O meu é 2 a 0 mesmo, tá suave Tá pra Libertadores, não me inserção Tem que jogar Vamo aí, vamo aí, vamo aí Vamo aí Valeu, valeu, valeu Vamos lá, vamo aí, vamoinho Vão verás por toda a vida, vamos jogar com raça os jogadores, vai ganhar a taça de Pai, vai ganhar a taça de que Jesus, vai ganhar a taça de que Jesus, vai ganhar a taça de Amém. 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 Mais três já era pra ter feito uma pá, né? Era, muito grave. era pra ter feito uma pá e também era pra ter tomado uns gol, mas tá de boa, valeu! Mandar um salve pra alguém lá. Mandar um salve pra alguém Loureno? Mandar um salve pra Loureno. Valeu. Basta, caraca! Não, não ia nada. Caralho! Chupa o caralho! Libertadores! Somos a mancha perdida mais seguida! Sinto o meu bombeiro por toda a vida! Vamos jogar com a ação, os jogadores! Para ganhar a taça, Libertadores! Libertadores! Vô, Michel! Vô, Michel! Vô, Michel! Vô, Michel! Aplausos Salve rapaziadinha, já cheguei em casa aí como prometido, vou mandar um salve aí pra galera que pediu no vídeo anterior Vou mandar um salve aqui pro Breno Oliveira, John Kelvin, o Geraldo José, Samuel Santana um abraço também Dudu Milgrau também que sempre ajuda a gente a compartilhar os vídeos aí O Cauã Andrade, o Juatã Duarte também, Rafael Camilo, Lucas Luque, a Fabiana Souza, o Jean de Castro, Melissa Antonini, o Simeon, Emmanuel Marques, Emerson Almeida também Victor Daniel, salve também Vamos ver quem mais, Arthur Bernardo, Samuel Chagas também, um abraço Salve pro Nicola Silveira, Maria de Fátima, Broges também, um abraço Salve pro Marcio Antônio, tem bastante gente aqui, rapaziada Carlos Eduardo, Iago Alcântara, Marcelo Soares, Dalmei Guaraldi também TV Porcão também, Gabriel Silva, o Leo Cep, 1914, Gustavo Fabres também, um abraço Gabriel Rocha, Adelcio Filho, Canal dos Malucos também, Nicolas Ortiz, Rodrigo Henrique Tem muita gente, hein, Borrachos Deltablon, mando salve batata O Leo Camariação também, que é um brother aí, Milianos, Pedro HC, o Patrick Anderson também aqui Falou bastante do canal, também um abraço O Moral e Verde Bastante gente, hein O Daniel Lepores Matheus G, o Caio Henrique Victor Rodrigues, Ronaldo Enfim, galera, muita gente Se eu ficar falando aqui, vou ficar 3 horas falando E é isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal Fico olhando pra tela aqui Em vez de olhar pra lente Mas é assim, normal E é isso aí, galera Não se esqueça de se inscrever no canal Ativa o sininho Quem não sabe, ó Vou mostrar aqui, ó Você vai vir aqui, ó No sininho Cadê o sininho aqui, ó E vai ativar o sininho, gente É isso, galera Clica no sininho Que vocês vão receber automaticamente Já quando tiver um vídeo É nóis Rumo aí às oitavas de final do Libertadores Tamo junto Não se esquece de se inscrever, rapaziada Abraço